Onde vai estar? Não. Diretamente então na quadra 1. Quadrão. Quarta de final? Rodrigo. Oitavas. Oitavas. Oitavas? Certeza? Ah não, já está filmado. Está bem filmado. Vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente vai ver o ponto de saco. Está tudo errado. Vem comentar aqui. Comento com a galera que está aqui. Estão assistindo. Eu posso cenar? Saco pode. Ficar mexendo. Eu quero que eu fique... Fique com o jogo. Rafa no saco. Fica com o Rodrigo. Fala baixinha. Fica com oark. Isso é o K. Fica com a bola. Fica com ela lá. Fica com o J. Tem muito jeito. Fica com o Pingo. Ela está aqui. Fica com o Pingo. Fica com o Rafa. Concluir. Concluir. Conseguido. Aqui vocês enxergam melhor, oitava de final, categoria carregador. Carregar o elefante é complicado, não é? Fota, 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 tá bom? Quer comentar o jogo? Tá olhando o jogo pra poder comentar. Tô fazendo muito campeonato, eu achei isso. Oito a quatro, oito a quatro elefante. Elefante e Rodrigo. Oh, elefante! Por que tem que ficar trocando cada seis rodadas? Por que tem questão de sol, de quadra, qual é a quadra que é melhor? Às vezes, se não é coberto, tem sol, daí um lado pode ser melhor, daí vai ficar trocando. Pra ninguém reclamar. Algo é o primeiro. Vamos a Tirpo. Ih, essa aqui tá tudo igual! Associa que tá tudo igual! A gente tá tudo igual, né? Eita! Oito a seis, tá na meia, oito. Oi! Jogo passando, a oitava de final, categoria carregador. Tá tendo um jogo aqui, a oitava de final, categoria carregador. Arena Beach e Cachoeirinha. É, exatamente. Quanto é que tá o jogo, Fernanda? Tá oito a seis, tá nove a seis. Nove a seis pro Rodrigo Elefante, contra Rafa e Thiago. É. Rodrigo. Vai na bike, vai na bike agora, vai na bike. Eita. Vai comentando aí com a galera, Fernanda. Eita, não sei o que. Ah, só pra falar no pé. Não precisa agarrar, só pra falar. Contando o peito. Dez a seis. Cabeceou. Cabeceio pra... Fácil de cabeceio. Cabeceio! Fácil de cabeceio. Fácil com o peito em cabeceio. Cabeceio. Cabeceio! Tchau! Cabeceio! Picaçoeira! Hã? Viac9$6! Tchau! Vá! Tchau! O importante é ser diferente. O importante é fazer diferente. Um pra trás... Um pra trás... Um pra trás... Vou te perguntar. Escolhemos o jogo. Me comento. Opa! 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 É a polícia! Polícia! Veio o cabeceio. Ó, recebeu o telefone. Ah, não passou. Faltou força, Fernanda? Faltou força ou faltou técnica? Faltou, acho que técnica. É. Porque com aquela força ele podia jogar um pouquinho pra cima e eles não iam conseguir pegar. Aí ia passar da rede e ia cair pra lá. Mas eles tão vencendo. É isso que importa. Isso que importa. 12x7. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ah, não. De novo. A levantada foi um pouco pra frente, né? É. Vai, Thiago, pro saque. Muito bom. Ó, levantou de chaleiro, Alexandre. O elefante. Pum. Ah, elefante... Elefante tá desplicente, né, Fernandinho? Oi? O elefante tá desplicente. O que é o elefante aquele ali? É a segunda que ele erra que é assim, ó. Foi desplicente e a bola não passou, né? É. Quem é o elefante aquele ali de laranja? Claro, tu não pode perguntar isso. É o elefante. É só tu olhar que tu vê quem é o elefante. Ai. E levantou, cabeceou e chutou. Ó, elefante. Elefante mandou bem nessa aí. Mandou de primeira. Elefante, na minha opinião, está sendo o melhor da partida. E a sua opinião, André Fete? Hein? A minha, eu... Ah, eu concordo. O dupla tá ganhando, né? O elefante tá... E... Cabeceou, de passe, cabeceio. Chute, passe, chute, cabeceio. E... Thiago de... Vai, vai! Tô bem, hein? Ele não conseguiu dar bike pra trás. Não conseguiu, ele correu, porque ele tava mais na frente, o Rodrigo viu, atacou no fundo, ele correu e não conseguiu recuperar. Mas era bike ali, né? Era bike. Essa era a jogada. O que que ele tinha que ter feito ali, Felipe? Ele tinha que ter corrido um pouco mais, eu acho. Foi devagar, pulando assim? É. Trabalhando. 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 Troca de lado. Troca de lado. Por que que troca de lado? Porque já deu seis rodadas, eu acho. Porque é múltiplo de seis. Qual é que tá ali, ó? 24. 24 é múltiplo de seis. Daí vira o lado. O elefante. Elefante. Não deu pra ele. Foi na rede duas vezes. Duas vezes. Que porcaria. Que chute das mixarias. Esse, gente, foi uma mixaria, né? Foi? Não deu, né? De ombro. De ombro. Beleza. De peito. De peito. De cabeça. Bola dentro. Bola dentro. Bola dentro. Bola dentro. Bola dentro. 17, 9. Pode ser o último ponto. Pode ser o último ponto. Narra-se o ponto então aí. Uuuuh. Vem aqui pra fora, velho. Saque direto pra fora, velho, velho. Com 17 dessa. Saque, pelo amor de Deus, acerta dentro da porcaria. Acerta dentro dessa porcaria, foi pra fora. Ah, é. Ele não pode errar. Ele não pode... Ele não pode... Ah, teu vô, eu tô na live. Dá um alô pro teu vô. E aí, vô, como é que tu tá? Vôzão na live da cena. Ah, boa. Ó. Mas vamos lá, concentra aqui que eles não podem errar. Se errar o saque, outro tipo... Não errem o saque. Dezoito a capa. Dezoito a capa. Ipa. Ó. Recuperando, hein, Fernando? Recuperando. Tava 17 a 9. Mais 5 assim. É, tava empatado. Tava 8 pontos. Tava 8 pontos de diferença pra 5 já. Eu vou dar... Eu vou acionar pra mim, Thiago. Festa só no jogo. Acabou o jogo. Tá aí. Vai... Chuta. E... E agora? Vai acabar ou não? Cabeceio. Chute. De ombro. De cabeça. Bike. De cabeça. De peito. E... Cabeceio. Defendeu. Mais ou menos. De cabeça. Foi pra fora. Cabeceio. Amém. Cabeceio. Terminou, Jô. Vamos dar um abraço pro Vaguinha, Fernando. Que eu dou. Um abraço pro Vaguinha. Ô, Vaguinha. Tinha um fã teu aqui, cara. Dizendo que curte pra caralho o teu trabalho. Valeu, Fernando. Tinha visto a nossa entrevista ali. Não sei se ele tá na área agora. Valeu pra ti também, Fô. Olha só. Olha só, vai lá bota lado a lado, olha ali ó, eu prefiro aqui ó, eu prefiro aqui, eu prefiro aqui, é irrefante, ganhou, é que aqui né, tem a vantagem, grávido de oito meses né, o pessoal pega mais leve, valeu pra ti vô, valeu. Fernandinho, agora até o momento, avisa, agora se quiserem mandem perguntas pra, avisa que a gente tava nas oitavas que logo mais a gente transmite os outros jogos né, semifinal, final, a gente tava nas oitavas e agora vai pras quartas de final, o pessoal tá saindo, vai, a gente tem que ir lá, carregador, carregador, isso, é carregador, aí a gente já volta. Não precisa ficar botando a mão assim, é porque é legal, ali ó, ó o Vaguinha, o Vaguinha é o melhor de todos, manda um abraço pro Vaguinha e encerra a live. Um abraço Vaguinha, tchau.